Bem-vindos pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aqui para o YouTube E esse a gente vai fazer um material especial sobre as mil e umas lições de xadrez do mestre internacional Angel Martins Uma série de estudos da escola Edame de xadrez, achei bem interessante e vou falar sobre alguns temas desse conteúdo O que a gente vai ver hoje é sobre o desenvolvimento O que a gente vai ver nessa atividade de hoje? A gente vai ver nessa classe, nessa aula, nesse vídeo, uma partida a qual o GM do porte do GM argentino Miguel Angel Martinteiros Como que ele é castigado com exemplificidade por violar as normas elementares de desenvolvimento A gente vai ver como o condutor das peças brancas, o GM norte-americano Walter Braun Ele aproveita ao máximo as suas oportunidades, fazendo todo o contrário do que o GM argentino cometeu aqui nessa partida E que ele decide dar prioridade absoluta ao desenvolvimento das suas peças Outro ponto que a gente vai ver nesse vídeo é o típico sacrifício oportuno que decide a luta com brilhanteza Vai ver um lance aí brilhante durante a partida E vamos seguir também com alguns conselhos gerais para você melhorar no xadrez, que o pessoal sempre me pergunta Então vamos ver essa partida aí hoje Uma partida do Walter Chan-Brown contra o Miguel Angelos Quinteiros Que foi jogada em Longord, né? Em Vancanzi Foi a 14ª rodada Foi jogada no dia 31 de janeiro de 1974, né? Então começou com uma jogada natural de desenvolvimento E4, C5, cavalo F3, D6 Aqui tem várias possibilidades, né? Não vamos comentar muito isso Como o Bobby Fischer, né? Como sua famosa variante do peão envenenado Que é um sacrifício de peão na Ciliana, né? Ele jogou o bispo B5 na partida, que é um lance bom Nessa situação do peão envenenado do Fischer, seria D4 CD4, cavalo D4, cavalo F6 Cavalo C3, A6 Bispo G5 E6 F4 Dama B6 Dama D2 E Dama B2, tá? Esse seria o sacrifício aí do peão envenenado, né? Que foi jogado bastante pelo Fischer Mas na partida em questão Ele jogou o bispo B5 Bispo D7, né? Depois o Sheck defendeu com o bispo O branco trocou E as pretas jogaram Dama Captura D7 Cavalo Captura D7 também é Uma jogada aceitável, tá? A ideia dele é sair com o cavalo pra C3 E aqui O branco faz um lance interessante Que agora ele não tem o bispo de casas brancas Então ele procura fechar A diagonal agora, a F1, né? Ele joga C4 Tendo o domínio Da casa D5 As brancas decidiram Ivadir a famosa Rede teórica da defesa siciliana, né? Fazendo um plano de um sistema Ok, né? Jogável Sem maiores prestenções Estaremos em presença de uma partida Chata Aborrida, né? Que não temos emoção Vamos lá, então E aqui começam os primeiros imprecisões, né? Tama G4 É um lance duvidoso Apesar que Parece ser interessante Porque já ganha material no início, né? Vai ganhar um peão Porque agora É impossível as brancas Defenderem o peão de G2 e de E4, né? Porém, definitivamente Não deve ser a melhor jogada Primeiro Que move duas vezes a mesma peça Quebrando um dos fundamentos, né? Não que isso seja obrigatório Mas É um dos problemas nessa posição Joga várias vezes com a dama Já começou Jogando com a dama duas vezes, né? E esquece de desenvolver suas peças Esse é um erro bem comum Essa jogada atrevida Imprime o curso Vertinojo da partida E das normas elementares, né? Quando ensinamos as pessoas, né? A dar seus primeiros passos no xadrez A gente sempre Preza pelo desenvolvimento das peças Como uma norma básica E aqui as pretas estão quebrando esse princípio já, né? E por que um grande mestre Passou por alto essas regras, né? Por diversas razões Conceitos ultramodernos de abertura Ganham Forma arriscada, né? E etc, né? Porém, aqui Também há uma outra razão À medida que aumentamos Nosso conhecimento Temos tendência a violar certas coisas, né? Nos ensinaram Como eram Quando eram mais novos Não jamais Podemos passar por alto As normas elementares Aprendemos hoje E recordamos sempre Essa jogada Ela contradiz As normas elementares E princípios de desenvolvimento Em lugar de seguir Movendo as peças Por exemplo Jogar o natural Cavalo C6 Ou Cavalo F6 As negras se embarcaram Em uma Perigosa aventura Com sua jogada de dama Ganham de modo forçado Um peão Porém Em troca Perdem tempos de desenvolvimento E vão fazer falta Em geral É pouco recomendado Realizar essas incursões Com a dama Principalmente Na fase inicial Do jogo E só deve realizar Com profundo conhecimento De causa Em tais casos É bom Estar seguro De que a posição E o centro Não tenha Como abrir Não tenha como Se abrir O centro É muito mais prudente Segurar um rápido desenvolvimento Das peças E renunciar Ao ganho De material Haja visto Que o desenvolvimento Não está Segurado Aqui ainda O branco Defendeu O peão de G2 Que é o mais importante Do rock Jogou rock menor Naturalmente As brancas Não podem evitar A perda do peão Pois a dama negra Realizou um duplo ataque O peão de G2 Como a gente viu E o peão de E4 Mas confia Em obter Compensação Seu objetivo Está Será Em desenvolver Quanto antes Suas peças Especialmente Ganhando tempos Atacando a dama negra Por exemplo Por isso Caso Era preferível Serder o peão do rei Ele jogou Dama Captura E4 Lança Aqui Duvidoso E agora As brancas Teriam Já uma jogada Natural Ganhando tempo Que seria Cavalo C3 Ou torre 1 Mas o lance Mais forte Sem dúvida Aqui é D4 E essa É uma Muito boa Jogada O objetivo O objetivo Das brancas Está Também Em abrir O centro Para que sua vantagem De desenvolvimento Seja decisiva Quando um bando Um dos jogadores Um dos competidores Tem a desvantagem No desenvolvimento Deve procurar Manter a posição Mais fechada Possível Pois Nesse tipo De posições A vantagem De desenvolvimento Ela deixa De se sentir Sentir menos Aqui As brancas Tentam já Romper o centro E abrir a posição C captura D4 E aí As brancas Ganharam tempo Com torre 1 Ameaçando a dama Aqui A gente vê Outro fator Importante A coluna E Está Semiaberta Porque tem um peão Ainda nessa coluna Onde a gente Encontra o rei negro As brancas Ocupam Um ganho de tempo Essa coluna E estão prontas Para surgir Alguns temas táticos Porque o rei Está no meio Do tabuleiro As pretas Tem que mexer a dama Mover a dama Para C6 Que não é uma boa casa As negras Se rendem ao erro Por ganhar um peão E colocam sua dama Em uma posição Onde pode ser atacada Com ganho de tempo Era muito melhor Ele ter jogado Dama G4 E aqui as brancas Não podem Capturar o Capturar o cavalo O peão De D4 Com o cavalo Porque ajudariam as pretas As pretas trocariam as damas De outro modo Seria fácil Desenvolver O cavalo De B1 E a C3 Provavelmente As brancas Deveriam Fazer uma jogada Tipo dama B3 Ou até mesmo Uma jogada Como cavalo A3 Seria Uma das boas opções Contra Esse lance G4 Mas na partida Seguiu Dama C6 Cavalo Captura D4 Recuperamos Um dos peões Que a gente Entregou Momentaneamente E também Criamos um ataque Na dama Agora a dama Tem que se mover Mais uma vez E Aparentemente Perdemos mais um peão Com dama Captura C4 Mas era prudente Aqui Não ganhar Esse segundo peão Era melhor o preto Ter jogado Em vez de dama C4 Dama D7 Porém as brancas Teriam logrado Uma grande vantagem Uma vantagem Importante Por exemplo Poderiam continuar Com o lance Cavalo B5 Começando Agora aproveitar O tema Da torre Do oitavo lance Que a gente fez Torre B1 Agora a gente Está criando O tema De Cavalo D6 Aqui Na partida Jogou Dama C4 Cavalo A3 Apesar de ser Um lance estranho Ele fez um lance De desenvolvimento Criando uma ameaça Essa é uma forma Interessante De aproveitar E agora a dama Tem que se mover Mais uma vez E as pretas Resolveram agora Jogar a dama em C8 Para tentar Não ser mais Importunada As brancas Fizeram uma outra Jogada de desenvolvimento Ganhando um tempo E criando ameaças Bispo F4 Cada jogada Que o branco Desenvolve Uma peça Ganha Mais tempo Criando ameaças Por exemplo Agora a ameaça O peão De D6 Está ameaçando A jogada Bispo Captura D6 Porque o peão De D7 Não pode Capturar O bispo De D6 Porque a torre De 1 Está cravando O rei Esse é o tema Da ameaça Então as pretas Jogam Dama D7 Mais uma vez Movimentando a dama Para proteger o peão Ao que Parece incrível A gente só fez 11 jogadas Até agora E a dama negra Já se moveu 7 Das 11 jogadas Observe o seguinte Diagrama Que demonstra A rota completa Da dama No ataque Vai ver Um diagrama Aqui É a situação Que a gente vê Que a dama Ela saiu De D7 De D8 Perdão Foi para D7 Primeiro Depois ela veio Para G4 Depois ela veio Para E4 Veio para C6 Veio para C4 Veio para C8 E aí voltou Para D7 Então ela fez Toda essa trajetória Aí Nessa trajetória Ela gastou 7 movimentos Em que a gente Poderia ter desenvolvido Outras peças Observe que Essa seguinte Posição Esse diagrama Que a gente colocou Mostrando com as setas A gente vê A perda de tempo Que a dama fez A dama mudou muito O que é ruim E o ataque Quando a vantagem De desenvolvimento É enorme Agora a gente vai ver isso Quando abandonamos Nosso Nosso rival Aqui Contra as peças Que estão Sem desenvolver Várias peças Aqui que não Entraram no jogo Por exemplo Aqui nós temos O cavalo Em G8 O bispo A torre O próprio rei Está no centro O cavalo em B8 E a torre Nós estamos com 6 peças Sem desenvolver Se a gente fosse Olhar esses gastos De tempo Que a gente Utilizou com a dama Que a gente Tivesse utilizado Com as outras peças Teriam sido Muito melhor Quando abordamos Agora o rival Com as peças Estão sem desenvolver É normal Que possamos Passar a uma fase Decisiva De ataque É importante Atuar com energia Se tivermos Que jogar Com vigor Suficiente Então nosso rival Se nós não jogarmos Com vigor Nosso rival Pode ter um tempo Para desenvolver Suas peças E consolidar A sua posição Observe Que na presente Posição As pretas Não tem Nenhuma debilidade Estrutural Seus peões Estão bem postos Ele não tem Nenhum peão Debilitado Aqui nessa posição Suas peças Estão em casas Normais Não há nenhum Perigo E não há casas Extravagantemente O que ocorre Então nessa posição Qual é O mal Que afeta A posição Das negras A falta De desenvolvimento Só desenvolveu Aqui a dama Porém Esse é um fator Demasiado Poderoso Em que as negras Serão varridas Rapidamente Do tabuleiro Então jogou Cavalo de A B5 Criando Novamente Ameaça Bispo Cavalo D6 Com evidente Ameaça De Cavalo D6 Jogou E5 Para evitar Essa ameaça Agora As brancas Tem Uma ocasião De pôr Em prática Um importante Princípio Uma vantagem Muito grande Desenvolvimento Há que se tratar De encontrar Uma variante Forçada Que faça Valer a pena Chegamos A um momento Em que Há de passar A busca De soluções Concretas Pois Se a vantagem Se não Há vantagem Irá render Frutos Aqui A medida Que as negras Forem sacando As suas peças Desenvolvendo Elas A maneira Mais direta É um sacrifício De material Para abrir Todas as linhas Então Vê o lance Bispo E5 Exclamando Ao que A primeira vista Parece um sacrifício Difícil Em realidade Não deve Surpreendermos Nenhuma peça Menor das negras Está desenvolvida E seu rei Encontra Encontra-se Por suposto No centro Motivos Que sobram Para facilitar Por em prática A combinação Direta Que é entregar Essa peça Ele jogou D por E5 Torre por E5 Check Defendeu O rei Aqui com Bispo E7 Cavalo E7 Seria uma opção Falha Porque a gente Tem cavalo F5 Mantendo a pressão E agora Ameaçando o cavalo Captura D6 Cavalo D6 Check Na verdade Com a ideia De cavalo F7 Check Ganhando a torre Então a nossa ameaça Agora com esse lance É check Quando o rei Vai para D8 A gente tem um ataque Duplo em F7 Torre C1 Também era um lance Interessante Com a ideia de Com a ideia de Ataque duplo em C7 Também Também era muito forte Essa jogada Cavalo E7 Por exemplo Cavalo Perdão E7 Cavalo F5 Dama captura D1 Torre captura D1 As negras Perdem Pelo menos Uma torre agora Agora nós estamos Ameaçando Cavalo C7 Estamos ameaçando Cavalo D6 E cavalo F7 Então Rei D8 Teria uma outra Jogada possível Mas aí Dama F3 E agora a gente vai seguir Com o lance Torre D1 Deixam as brancas Com um ataque Demolidor Aqui Em tal caso Deve-se observar Que mostra Que as brancas Atacaram com Todo o seu efetivo As negras Apesar de ter Peças preparadas Para a defesa Não tem feito Com que as negras Tenham vantagem Material E não tem Nenhuma Transcedência Aqui Então na partida Seguiu com Depois de Torre E5 Bispo E7 E aí As pretas Entre aspas Entregaram a torre Aqui Tentaram um golpe Torre D5 Uma jogada importante A torre está Diretamente Defendida Porque Tem cavalo C7 As pretas Não podem Capturar a torre Porque Vão levar um ataque Doble Aqui Um triplo Na verdade Um triplo ataque Aqui Com cavalo C7 Jogou dama C8 E aí Cavalo F5 Ameaçando Cavalo G7 E também Ameaçando Um outro duplo Aqui Um cavalo D6 Ganhando a dama Torre C1 Permitia as negras Realizar uma boa Jogada defensiva Ah, mas Ganhou um tempo Em cima da dama Mas ajudou O nosso adversário A desenvolver uma peça Que não seria Muito Atrativo Para a gente Então jogamos Cavalo F5 Criando A concreta Ameaçando Que eu comentei Anteriormente Cavalo D6 Cuja defesa Impede as negras De realizar jogadas De desenvolvimento Note Que lá A jogada Difícil, né? Jogou F8 Para sair das ameaças E defender os dois pontos Cavalo Captura E7 E aqui As pretas Não podem jogar Cavalo Captura E7, né? Porque Simplesmente Se cavalo Captura E7 A gente leva Torre D8 Check E quando Dama D8 Simplesmente Dama D8 A gente tem uma posição De checkmate Então as pretas Então as pretas São obrigadas A jogar Rei Captura E7 E agora Seguimos com a Continuação De Torre E5 Check E F8 Continuação mais lógica Rei F6 É Uma jogada Muito ruim, né? Porque A gente vai Perder a dama Dama D6 Única jogada Dama E6 E aqui no mínimo As brancas já Conseguem Ganhar aqui A dama E com isso Obter uma vantagem Decisiva Na partida, né? Então Depois de Torre E5 O preto Jogou Rei F8 E parece que o preto Tá escapando, né? Que o rei Tá seguro Mas Lendo engano Dama D6 Check Forçado a jogar Cavalo E7 Dama Captura E7 Check E G8 E dama E8 Devou mate, né? Então Quais são as conclusões Que a gente pode tirar Dessa lição, né? Dessa Desse primeiro tema Dessa nossa Aula aqui Esse vídeo Pro YouTube Quais são as conclusões? A gente deve Recordar bem E É fundamental, né? O desenvolvimento Não pode Jogar da forma Que o preto jogou Se você quer ser Um bom enxadrista Nunca Duvide De Desenvolver bem As suas peças Principalmente No início, né? Na fase inicial Que é a abertura Outro ponto Que a gente deve Recordar E aprender Muito com essa lição É Cuidado com as tensões Pense bem Antes de ir Atrás de um peão Em plena abertura Né? Alguns Deles São o que a gente Chama de peão Envenenado Então Às vezes Capturar esse peão Não é uma boa Alternativa Porque a gente Vai perder Muito tempo Em desenvolvimento Ok? Espero que vocês Tenham gostado Dessa nossa Aula aí Nesse videozinho Rápido do YouTube Se você gostou Deixe o like Compartilhe com os amigos Divulguem aí O canal E Até uma próxima Pessoal Muito obrigado Valeu Até mais Tchau 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 Tchau